47 graus aqui no Marrocos E a gente dançando nesse calor A gente respira E o ar não vem Tem que chegar até o final Sou mulher de atura Se você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei Tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou ficar Na sua cara Vou jogar bem na sua cara Tchau 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 Tchau